Agora essa é o meu xodal Essa música é o meu xodal porque é uma música de roideiro É uma das músicas de chute E o mais roideiro que eu já fiz até hoje foi essa Por isso que eu gosto dela do seu roideiro com a cara Mas você é o barco sobre o coração Que não é muito bem de saco de uma calçada Desenvolve-se mais na boca Eu já não era o mundo e agora eu não sou machinada Desenvolve-se mais na vida Eu quero me estar junto com você agora eu não sou machinada Você é de mim o que querido Que não me alegria desmanchou meu viver Fez um buraco dentro da minha saudade De uma tampada de pedra pra nunca mais esquecer Fez um buraco dentro da minha saudade De uma tampada de pedra pra nunca mais esquecer Você é um buraco dentro da minha saudade Você é um buraco dentro da minha saudade Não, Senec, não seja tão milenosa Tenha piada que o amor é só você Mas você é o barco sobre o coração Que não é muito bem de saco de uma calçada Desenvolve-se mais na boca Eu já não era muito e agora eu não sou machinada Desenvolve-se mais na boca Eu sou um buraco dentro da minha saudade E agora eu não sou machinada Você é de mim o que querido Que não me alegria desmanchou meu viver Fez um buraco dentro da minha saudade De uma tampada de pedra pra nunca mais esquecer Fez um buraco dentro da minha saudade De uma tampada de pedra pra nunca mais esquecer Vou de casa, vou de fora Com esmalinha, peço, pobre, bem querer Pode ser um beijo, pode ser aquela rosa Eu quero o cheiro do teu corpo no meu ser Não, Senec, não seja tão milenosa Tenha piedade, meu amor é só você Vou de casa, vou de fora Com esmalinha, peço, pobre, bem querer Pode ser um beijo, pode ser aquela rosa Eu quero o cheiro do teu corpo no meu ser Não, Senec, não seja tão milenosa Tenha piedade, meu amor é só você